Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é a continuação da série Transição Capilar e BC com o tema BC e Agora Bem, no vídeo de hoje, como vocês estão vendo, estamos com um cenário diferente, né? Vocês viram os últimos acontecimentos, que foi o último vídeo, que eu fiz um tripé Então agora eu tô tendo a liberdade de andar pelo meu quarto Porque como vocês viram, eu andava dentro de uma... fazia uma gambiarra, né? Com o meu puff, que eu tenho aqui no quarto, então não poderia colocar ali em alguns locais E também o meu quarto estava um pouco feio Eu sei que não faz parte do tema, mas só pra dizer a vocês, por isso que estamos sem bolinhas Mas em breve terá um vídeo aqui no canal ensinando o que é que eu vou fazer aqui nessa parede Que vocês vão comigo, né? Que eu vou fazer algumas mudanças aqui no quarto e vocês vão comigo E ano que vem, vamos ter o tour pelo meu quarto, que já era pra ter esse ano, né? Mas a pessoa é um pouco devagar pra fazer as coisas, né? Enrola aqui só E eu queria fazer o tour pelo meu quarto quando ele estivesse totalmente pronto Não vai estar totalmente pronto, mas quando eu ver que tá assim... Posso mostrar agora pras meninas como é que ele está Então no momento ele não está, vou decorar e vocês vão ver Mas vamos lá ao tema de hoje BC e agora Cinco dicas Momentos, acontecimentos Coisas que aconteceram comigo logo após que eu fiz o BC Que com certeza você que está aí fazendo o BC, que vai fazer o BC, que acabou de fazer o BC Está passando ou vai passar, né? Você que está na transição capilar Então é pra você que está na transição capilar e vai se deparar com algumas dessas situações aqui, né? Você tá cinco que eu passei, que eu percebi Que provavelmente você vai passar também Ou está passando Primeira coisa que vai acontecer logo após que você fizer o BC É adaptação ao corte e ao visual Adaptação ao seu cabelo Você vai se olhar no espelho e vai se sentir diferente Você vai ver o cabelo pequeno Não é isso? Então você vai se sentir um pouco de... Vai se sentir um pouco estranha Você vai se adaptar à sua nova No caso eu fui me adaptar à nova, ela se animou ao visual A me olhar no espelho Eu, graças a Deus, fiquei feliz pelo fato de eu estar com o meu cabelo novo Meu cabelo natural Vou ter se livrado do meu cabelo durante a transição capilar Livrado daquele cabelo que não é meu Que não me pertence mais Que não te pertence mais Você vai se livrar quando você fizer o BC Nos primeiros dias eu lembro que ao dormir e acordar Meu cabelo era totalmente diferente Eu acordava com o cabelo totalmente diferente O cabelo curtia, amassado, não prendia Meu cabelo não podia prender Hoje em dia eu consigo prender Então você ainda vai lidar com essa situação de não poder Prender o seu cabelo Vai ser uma adaptação Depende muito de qual nível você vai fazer o seu BC, né? Tem gente que faz o BC e o seu cabelo já pode prender Mas na maioria dos casos que eu vejo Até porque eu passei por isso também Eu fiz o BC e não pude prender meu cabelo Então eu sempre era obrigada a dar com o meu cabelo solto Mas eu amava porque era um cabelo super prático O cabelo curtinho, gente Quando você falava o BC É prático Eu tô sentindo calor, tá? Por isso que eu tô passando isso aqui Pra poder a maquiagem não... Vocês não veem o sorvete aí derretendo de repente Então você vai ter essa adaptação ao seu visual Seu novo cabelo Aprender a se acostumar, lidar com ele Cuidar dele Aprender a se olhar e se sentir mulher, né? Porque o cabelo vai ficar um joãozinho Você se sente um pouco estranha Você vai ficar um pouco mais vaidosa, né? Eu fiquei muito vaidosa Então a adaptação ao meu visual Foi eu ficar mais vaidosa ainda Queria usar brincos grandes Até que eu tô usando brinco médio hoje Mas usar bastante brinco grande Você também pode passar por isso Vou usar mais no batom Na maquiagem Aprender a se olhar no espelho E ver que ali é você, tá? E você com seu cabelo natural Porém com o cabelo... Eita, com comprimento curto Mas ele vai crescer, tá? Eu tô com um ano de BC E o meu cabelo ainda vai crescer mais Que eu ainda não me sinto O meu cabelo totalmente como eu quero Batendo aqui Que é o cabelo de Thaís Araújo Mas um dia eu chego lá E já me adaptei ao meu visual Ao meu novo corte Ao meu novo cabelo Segundo, compras de creme Fez o BC Tá lá na adaptação visual Só no espelho E tá mega empolgada De comprar produtos novos Pra poder usar o seu cabelo natural Eu fiquei doente Doente, louca, psicopata Psicopata é uma palavra pesada e feia, né? Mas eu fiquei muito louca pro creme, gente Eu lembro que eu cortei meu cabelo Num sábado, na segunda-feira Já tava nas lojas Fazendo, comprando Fazendo a festa Fazendo a festa pra poder comprar produtos Né? Principalmente de hidratação, né? Hidratação Cremes pra estimular seus cachos Desenvolvimento dos cachos Porque tem alguns produtos que você utiliza E ele ativa mais os seus cachos E outros não Então era louca de poder comprar Esse tipo de produto Que ativasse os meus cachos Porque depois da transição capilar Você não vê tanto Porque o seu cabelo tá com duas texturas, né? Você vai até ver seus cachos Mas não como você corta logo E outra Quando você logo corta seu cabelo Seu cabelo fica totalmente cacheado Né? Como ele realmente é Ele ainda tá um pouco de... Pegando a forma Ele vai pegar a forma Então ele tá com os cachos um pouco Irregular Não definidos Seria a palavra Mas aí você vai ficar louca Por cremes Que você vai querer Pra receber resultados E cada creme que você vê Você quer testar Pra ver como é seu cabelo Aqueles produtos que Quando você usava química Você não poderia usar Porque o seu cabelo não era natural É... Eu fiquei louca dos cremes E a maioria dos produtos que eu uso São produtos baratos Tá? Então eu sou louca de produtos baratos Não sou louca de produtos caros, não Então você acaba gastando uns 20 40 reais 50 reais No máximo As compras minhas Eu gasto uns 50 reais Comprando... Não comprando tudo mesmo Mas normalmente eu sempre compro O que acabou, né? Poxa, pô, condicionador Mas você vai ficar louca dos cremes Nem todo mundo fica assim Mas a maioria das meninas Que eu conversei Ficam sim a louca dos cremes Gente, eu tô mexendo no cabelo Porque eu não tô... Me gostando Não estou me vendo ali Não estou gostando Do que eu tô me vendo Provavelmente Enfim, né? Então, você vai ficar louca dos cremes Querer comprar vários cremes Para o seu cabelo natural E isso é uma parte básica gostosa Mas se controle, tá gente? Se controle Mantenha calma Eu lembro que eu fiquei a louca Comprei vários cremes Teve produto que eu comprei Valeu a pena Teve produto que eu comprei Não valeu a pena Tem produto que eu comprei Até hoje eu tenho, né? Do meu ano de BC Mas é bom essa fase Que você vai aprender Conhecer seu cabelo Vai ver com as suas produtos Que realmente se adaptam Se adequada ao seu cabelo E tem produtos que você vai ver Que não era pra ter comprado Que você não vai comprar mais Né? Você vai ver que não presta pro seu cabelo Então você não vai comprar mais Mas, graças a Deus No meu caso A maioria dos produtos que eu comprei Super me deu bem Tem produtos que realmente Dá o acabamento legal Só que tem um cheiro horrível Né? Então, desse jeito Eu não vou comprar mais É isso aí, gente Você vai comprar A louca dos cremes Cremes, cremes Quando tiver na promoção Você vai surtar Você vê o produto Com creme bacana Na promoção Você vai surtar No dia de transição Você tem aqueles produtos Que você quer testar Só que seu cabelo Não é totalmente natural Então você acaba não comprando E quando você faz logo BC E se livra daqueles cabelos E vai dar com seu cabelo natural Meu Deus Surta! Dá a loucura De querer comprar Todos os cremes do universo Né? Eu tô um pouco exagerando Mas porque foi assim Que eu me senti, tá? Eu sou um pouco exagerada mesmo Quando o assunto é creme Da minha fase Quando eu fiz logo BC Eu fui um pouco exagerada Confesso Comprei vários cremes Cremes que eu não uso mais Cremes que eu não compraria Mas foi bem gostoso E valeu super a pena A procura e a descoberta De penteados Você Eu, no meu caso Durante a minha transição capilar Eu vi alguns penteados Eu falei Nossa, quando eu cortar meu cabelo Eu vou fazer Quando eu cortar meu cabelo Eu vou fazer Cortei, realmente eu fiz E tem alguns penteados Que hoje em dia Não dá mais pra fazer No meu cabelo Como aquele de prender Os dois lados aqui Né? É... Vai dar pra fazer sim Só que não vai ficar Um resultado tão legal Como ficava antes Quando eu tava com meu cabelo curto Tem alguns penteados Que hoje em dia Não dá mais pra fazer Pra fazer Então Você vai Eu sentava na frente Do meu espelho E ficava fazendo Alguns penteados Procurei novos penteados Procurava na internet também Né? Então quando eu digo A procura Você procura na internet Em fotos Em imagens Alguns penteados novos Ou simplesmente Você tá andando na rua E vê alguém com um penteado Bem bacana Você vai dizer Ai, vou fazer também Bom, passei por essa fase E a descoberta É sentar na frente do espelho E ver quais penteados Fica legal com o seu cabelo Isso é uma fase bem gostosa É a fase que você vai ter Uma adaptação A mais do seu cabelo Porque você vai ter desenvolvendo penteados E você vai aprender a lidar Com o seu novo cabelo Crescimento acelerado O crescimento acelerado Do que eu digo É porque durante a transição Seu cabelo cresce E é um pouco devagar Mas logo depois que você faz o BC Você tem um crescimento Mais acelerado Às vezes a gente nem tem Um crescimento tão acelerado Assim O crescimento O crescimento é o mesmo Mas você acaba Tendo a sensação Que seu cabelo tá crescendo Um pouco mais rápido Mas realmente Ele cresce um pouco mais rápido Já que seu cabelo Vai estar totalmente natural Não vai ter mais ninguém Atrapalhando o seu caminho Tá? Então isso é o decorrer De um mês Dois meses depois Que você vai ver Mais alguns resultados Do seu cabelo De crescimento Um mês não Antes de um mês Você já vê seu crescimento Tá? Eu não sou muita pessoa De usar produtos Pra fazer o crescimento acelerado Durante a minha transição Eu utilizava Mas hoje eu não utilizo mais Eu não utilizo nada No meu cabelo Eu simplesmente cuido dele Com creme Hidratação Massagem Essas coisas todas Mas pra acelerar o crescimento Eu não utilizo nada Tá? Então Depois que você faz Seu BC Seu cilívar Seus cachos Seus cabelos Quimicamente tratados Você vai ter um crescimento Mais acelerado Já que seu cabelo Vai estar natural Então ele vai ter um crescimento Um pouco mais rápido Do que quando ele Você tinha antes Durante sua transição capilar Então isso você vai ver Aí durante o seu BC E por último O desenvolvimento Dos seus cachos Isso você vai ver Ao decorrer de meses Do seu BC Meses depois Você vai ver o crescimento Conforme ele vai crescendo Vai desenvolvendo mais Ainda os seus cachos Alguns produtos Que você vai utilizar Vai ajudar ainda A formular mais Os seus cachos E eu confesso a vocês Que eu não sou a louca De cachos perfeitos Meu cabelo Ele tem um desenvolvimento De cachos Só que tem algumas partes Que não se desenvolve Totalmente iguais Né? Aqui na frente Mesmo ele tem uns cachos Diferentes Outros Tem tanto Então ele tem um desenvolvimento De cachos Que não são perfeitos Algumas partes não cachemia Algumas partes não cachemia Tanto Algumas partes cachemia Até demais Então você vai ver Então você vai ver Um desenvolvimento de cachos Mas isso depende Do cabelo de cada um Meu cabelo tem vários tipos De texturas Né? Que eu vou Deixar essa foto aqui Ó Aí nessa imagem Você vai ver Qual é o seu tipo de cachos Mas tem cabelo Que tem totalmente Um cacho só Dois Né? O meu tem três tipos De cachos Gente Né? Que loucura Né? Mas enfim É assim E eu já me acostumei Já Tem algumas partes Que não cachem Outras cacheas Então é assim O meu cabelo Né? Então você vai ver O desenvolvimento Dos seus cachos A passar dos meses Né? Você vai ver Que cada mês Vai se passando Ele vai se cacheando Mais Vai se formando Mais cachos Você vai conhecendo Mais o seu cabelo Né? Então você vai ter Vai juntar tudo isso Você vai ver Uma adaptação Do seu visual Você vai ver O desenvolvimento Dos seus cachos Que isso vai decorrer De alguns produtos Produtos de hidratação Principalmente hidratação Faça bastante hidratação Que você vai ver Bastante o desenvolvimento Dos seus cachos Tá? Hidratação ajuda Bastante nisso Aquela hidratação Da Capsulin É ótima Aquela embalagem verde É o que eu uso Pra poder fazer A minha hidratação E ele ajuda bastante No desenvolvimento Dos meus cachos Então faça bastante Hidratação Compre produtos Utilize creme de pentear Que ative seus cachos Que ajude a desenvolver Seus cachos Que ajude a formar Seus cachos Que ajude a firmar Seus cachos Fazer com que ele fique Você passe E ele se forme Porque tem alguns produtos Que você passa no cabelo E não ajuda em nada Nos seus cachos Às vezes você tá utilizando O creme errado E tá achando Que seu cabelo Não cacheia Então preste atenção Nesse detalhe E além de você utilizar E além de você utilizar Essa massagem Que eu gosto muito O creme de penteada Ele também é ótimo E a Masterol Também ajuda bastante Nos meus cachos Só que tem algumas pessoas Que utilizam a Masterol E não vê resultado nenhum Por quê? Porque a Masterol Ele é um tipo de creme Que é fininho E dependendo do cabelo Ele não vai dar Um resultado legal Não vai formar seus cachos E no meu cabelo Graças a Deus Ele ajuda bastante Graças a Deus O meu cabelo Ele tá super bem Eu amo Ele é grande Por apenas R$11 É bem baratinho Dependendo do local Onde você for comprar Que aqui você vai achar De R$14 a R$11 E eu sempre compro De R$11 Na IAP Se você que mora Aqui em Salvador Então a Masterol É isso gente É porque eu vejo Muita gente reclamando A Masterol Dizendo que ele não funciona Que não sei o que Isso depende muito Do seu cabelo Graças a Deus O meu cabelo Ele se dá super bem E pega e firma Meus cachos E forma os meus cachos Então pode ser Que seu cabelo Esse não é o produto Ideal para o seu cabelo Tá? Você tá aí reclamando Que seu cabelo Não tá desenvolvendo os cachos Você está usando O produto errado Então você vai ter que buscar Qual é o creme ideal Que ajude a firmar E desenvolver os seus cachos Isso que eu quis dizer Pra vocês de BC Esse foi um resumo Né? De algumas fases Logo após que eu fiz o BC Tá? Espero que eu tenha explicado bem Espero que vocês tenham entendido E é isso meninas Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.